Gente, começando mais um vídeo de GTA V Apresentado por mim, Alias Cunha Sejam muito bem-vindos Eu peço desde já que você deixe o like E você se inscreva no canal Bom, nós vamos fazer a missão Conseguir o carro de fuga Bem aqui, ó Bem aqui Aqui o caminhão Droga, droga, droga Saia do carro Que é um assalto Marcar aqui uma rota Pra cá Vamos lá Vamos lá Não deu pra ir pra lá Porque Por isso que estava no caminho Merda, por isso que eu vi, ó Tava dando tudo certo, brother Como você não viu me? Vamos lá Pronto, brother Despeite os policiais Despeite os policiais Vamos lá Eita, bati pesadamente O estado do carro está inteiro ainda Bom, só espero que ele não chame a polícia Vamos lá Um pouco Um pouco missão comprida, caminhão de lixo gente, obrigado por assistir deixe o comentário, like, ative o sininho um abraço aos cavaleiros um beijo às damas, cavalheiros um beijo às damas fiquem com Deus sigam-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo